Eita! Eita! Bemestado! 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 Ah, não... Faça um repente aí. Qual é que é o Alzheimer? Qual é que é o outro? Herpes. Eu tive herpes. Depois peguei berno. Tava caminhando na rua. Topecei numa bunda. Meu Deus! Meu Deus, muito ruim, cara. É isso aí. Chegamos ao final. Até o próximo. Que nerda, cara. Que lixo, cara.